Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje venho aqui falar um bocadinho, muito rapidamente, anunciar-vos que vai sair vídeo novo no canal. Vou fazer umas petadinhas de frango simples e deliciosas, que eu gosto muito, tenho a certeza que vocês também vão gostar. Fiquem comigo, vão dando a vossa opinião, que é muito importante para o canal crescer. O canal ainda é muito pequenino, eu conto muito convosco, dei-me aí a vossa opinião, a forma como eu posso fazer para melhorar. Talvez um dia eu venha aqui falar, num vídeo ou no outro, um tema sobre uma determinada questão. Falar aqui um bocadinho convosco. Se gostarem deste tipo de vídeos, coloquem aí nos comentários uma conversa, não é? Posso sempre vir aqui conversar sobre um determinado tema à escolha. Pronto, então vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de estar atentos ao vídeo das petadas, que vai sair muito breve, está bem? Um beijinho muito grande, fiquem todos com Deus, não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Obrigado.